Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a outro vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma das receitas que uso para o crescimento do meu cabelo. É uma receita muito poderosa e eu amo usar ela nos fios. E ainda gente, essa receita potencializa o brilho e a hidratação, além de dar aquele cheirinho mais do que especial. Acredito que vocês vão amar. Quer saber mais? Então começa logo já se inscrevendo aqui no canal, só clicando nesse quadradinho vermelho. E também não esqueça de dar aquele like, deixar aquele gostei, que é muito importante para o canal. E agora sim, vamos para o passo a passo dessa receita que está imperdível. Meninas, se vocês não usaram ainda o espinafre para o crescimento do cabelo, já é hora de incluir esta folha verde em sua dieta e rotina, sabiam? Pois o espinafre, gente, ele é maravilhoso para os fios. Ele é rico em ferro, proteína, vitamina A e C e outros micronutrientes. E todos esses nutrientes podem manter o cabelo saudável, nutrir o folículo e estimular muito o crescimento do cabelo. E para iniciar, vamos colocar no liquidificador mais ou menos uma xícara de folha de espinafre. A quantidade, gente, depende do tamanho do seu cabelo. Se seu cabelo for grande, você pode aumentar a quantidade de espinafre. E se for mais curto, você pode diminuir, tá bom? Logo em seguida, vamos adicionar uma colher de óleo de coco. O óleo de coco é muito bom para os fios, além de ser uma maneira natural de ajudar o seu cabelo a crescer mais rápido e mais grosso. As vitaminas e ácidos graxos encontrados naturalmente no óleo de coco, nutrem o couro cabeludo e ajudam muito, gente, a remover o acúmulo de sebo do folículo capilar. O óleo de coco é tudo de bom para o cabelo. Agora, vamos adicionar também uma colher de mel. Sou até suspeita para falar do mel, pois o mel, gente, é maravilhoso para o cabelo, porque ele tem propriedade emoliente e umectante. E adiciona umidade aos folículos pilóseos. O mel é tudo de bom para o cabelo, pode acreditar. Vamos bater tudo muito bem para que tudo se misture e fique bem homogêneo. E olha só, gente, esse creme é extremamente incrível. Ele é muito bom para o cabelo, sabe? Além de tudo, o espinafre também ajuda a acalmar o couro cabeludo e melhora a circulação sanguínea para estimular o crescimento do cabelo. É maravilhoso. Eu sempre gosto de usar essa receitinha, traz muita refrescância para o meu cabelo. A nossa receita está prontinha. Você pode usar ela desse jeito, sabe? Se você quiser, a gente pode usar ela desse jeito bem natural, que ela está prontíssima, tá? Mas hoje, de maneira opcional, eu vou adicionar um ingrediente, tá? Mas eu estou te falando, gente, é opcional. Você pode adicionar duas colheres de uma máscara capilar de sua preferência. Pode ser qualquer máscara capilar, tá? Depois de adicionado, agora é só mexer bem. E olha só, gente, fica um creme muito cremoso. Na hora da aplicação, o seu cabelo vai acabar sugando essa hidronutrição perfeita. Porque o espinafre tem muita água e acredito que vocês vão amar de verdade, tá? Para cabelo que está extremamente ressecado, com pontas, sabe, duplas, vai ser muito bom. E se você me perguntar se pode guardar sobras, eu não aconselharia a guardar sobras, tá? Pois o espinafre, ele perde os nutrientes com o tempo. Então, o ideal é que cada vez que você for fazer a receita, fazer uma receita nova, tá? Não guarde sobras. Na aplicação, eu passei no cabelo seco, deixei agir de 30 minutos a 1 hora. Retirei a receita com bastante água e passei uma mãozinha de condicionador. Aí você finaliza como de costume. Se for usar fontes de calor no cabelo, não se esqueça de usar o protetor térmico, tá? Não se esqueça. Pode repetir essa receita de 1 a 3 vezes por semana. Serve para todos os tipos de cabelo. Liso, quimicamente tratado, loiro, cacheado, todos os tipos de cabelo, tá? Olha, no cronograma capilar, ela se encaixa na hidronutrição. É uma receita fácil de fazer, traz muito resultado e que você consegue fazer aí na sua casa. Bom, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se gostou, novamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e acompanhe a gente lá no Instagram também, tá? Arroba Gostando da Vida. Um grande beijo no fundo do coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!